É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém Ô biscoito fique com Deus que esteja em bom lugar Sua imagem será eterna lá no lagamar Os guardiões do estado nunca irão te esquecer Todo lugar que passamos, nós lembramos de você Mas o nosso dia a dia revela várias surpresas Perdemos um grande irmão que defendia a bandeira Porque tem que ser assim, da forma mais difícil E a tua luta no bonde, pra gente é inesquecível Playboy Jimmy chorou, mas tu cumpriu teu papel Da terra você partiu, pra virar anjo no céu No coração do bolacha, você sempre reinará Barroso te agradece, por sempre nos ajudar Agora descansa em paz, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Agora descansa em paz, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Tá na memória do irmão, e sempre será lembrado No coração do lobim, dólar, DP e soldado O ponte todo de luto, pela perda do irmão Que era braço guerreiro, relíquia da facção Boca mudim, maluquim, Dom HG quebrador Tem saudade do amigo, que aqui representou Que fez a luta na terra, e agora vai descansar Eternamente biscoito, na quebrada lagamar Fica com Deus braço forte, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Fica com Deus braço forte, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Essa música não é cantada, ela é falada Mas não para os ouvidos, nem pro coração, sim pra mente É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar São os ingratos, não lembram de algo, ou de alguém Ô biscoito, fique com Deus, que esteja em bom lugar Sua imagem será eterna lá no lagamar Os guardiões do estado, nunca irão te esquecer Todo lugar que passamos, nós lembramos de você Mas o nosso dia a dia, revela várias surpresas Perdemos um grande irmão, que defendia a bandeira Porque tem que ser assim, da forma mais difícil E a tua luta no bonde, pra gente é inesquecível Playboy Jimmy chorou, mas tu cumpriu teu papel Da terra você partiu, pra virar anjo no céu No coração do bolacha, você sempre reinará Barroso te agradece, por sempre nos ajudar Agora descansa em paz, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Agora descansa em paz, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Tá na memória do irmão, e sempre será lembrado No coração do lobim, dólar, DP e soldado Um ponte todo de luto, pela perda do irmão Que era abraço guerreiro, relíquia da facção Boca mudim, maluquim, Dom HG quebrador Tem saudade do amigo, que aqui representou Que fez a luta na terra, e agora vai descansar Eternamente biscoito, na quebrada lagamar Fica com o teu braço forte, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente Fica com o teu braço forte, e olha aí pela gente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente O fuzil canta bem alto, biscoito eternamente